Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como nós vamos enviar um site map, um arquivo para o Google Console, Google Search Console para que a gente tenha um arquivo, envie um arquivo site map, mapeando as páginas do site para o Google e isso aí vai habilitar o site também para ser listado lá no Google Notícias. Esses sites aí que tem notícias, eles vão ser priorizados na busca do Google Notícias e as notícias mais recentes vão ser listadas lá. Então, para que isso ocorra, a gente tem que sempre enviar um arquivo site map atualizado, manter atualizado isso aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos ter que ter quatro abas aí abertas. A primeira aba é do site map gerador. Esse site aqui, ele cria um site map, um arquivo XML, XML site map, o HTML site map. Nós vamos usar o XML site map, para gerar. Então, esse site aqui gera online o arquivo site map, que a gente vai enviar lá para o raiz de arquivos. Aqui eu estou com o meu sites aqui, onde eu hospedo os meus sites. Aqui nós vamos usar esse site aqui, que vai ser o, vamos ver aqui, é o site genealogia, genealogia.meet.org. Nós vamos aqui, na raiz de arquivos, na pasta HTML lá do servidor, vocês aí que tem sites aí, vão entrar lá na área administrativa do site e vão entrar lá na pastinha do HTML, na raiz. Aqui é para esse conjunto de arquivos aqui, que gera o site, que é chamada raiz de arquivos, HTML. Está aqui, HTML. Então, é aqui que nós vamos mandar esses arquivos, o site map e um outro arquivo que é o de verificação, tá? Nós vamos também entrar aí no Google Search Console. Para acessar o Google Search Console, basta colocar lá na busca Google Search Console. Aí vai aparecer lá, né? Obviamente, a pessoa, o usuário, vai ter que ter uma conta Google, já acessando no computador, já autenticada, tá? Se entrar no Google Search Console, tentar acessar e pedir a conta lá, daí coloca o e-mail e senha e entra lá, tá? Então, aí a gente entra aí no Google Search Console, tá? E também, vamos ter que estar aberto aqui o nosso site, o site no qual a gente vai querer fazer a inclusão, né? Já vamos começar aqui, então. Eu boto aqui, ó, tá? Copio. Depois já vou aqui para o Google Search Console, tá? Aqui. Aqui, ó, essa parte aqui. É um pouquinho complicado, tá? Aqui na setinha, eu dou uma clicada, tá? Aí vai para baixo, tá? Aí vai aparecer Pesquisa e a Propriedade. Aí nós, a gente vai dar um Ctrl V, que é colar, né? O endereço do nosso site aqui, genealogia.mit.org, né? E vai aqui, Adicionar Propriedade, tá? E aqui, pede aqui, prefixo do URL, né? Então, vamos dar um Ctrl V aqui, também, né? E vamos em Continuar. Aqui, ele fica verificando a propriedade, tá? Agora, nós vamos baixar esse arquivo aqui, tá? E depois fazer o Upload lá para a nossa raiz de arquivos, tá? Vamos ver aqui, ó, baixou aqui, né? A gente vai lá no Explorador de Arquivos, pasta Download, tá aqui o arquivinho, tá? Aí nós vamos lá, então, no nosso... Vamos aqui no nosso raiz de arquivos do nosso site, né? E vamos fazer o Upload aí do... Vamos fazer o Upload desse arquivo, né? Que é esse aqui, ó. Nós baixamos as 19.58, agora é 19.59, então é esse arquivo aqui, tá? Já está ali, agora a gente vai salvar. Vamos ver, apareceu aqui, ó. Vou clicar em cima para ver o que aparece aqui, ó. Google Site Verificação, tá? Nós voltamos aqui para o Google Search Console, né? E vamos... clicamos aqui em Verificar, ó. Aqui diz aqui, ó. 2. Faça o Upload do arquivo para a raiz ali, né? Para continuar verificando, não remova o arquivo. Mesmo após a verificação bem sucedido. Então a gente está verificando aqui, ó. Confirmando verificação. Método... Propriedade verificada. Método de raiz ali, não, arquivo HTML. Para continuar vendo, não remova o arquivo, tá? Para não perder a verificação, adicione vários métodos. Bom, vamos concluir daqui. Vamos para irem... Para propriedades aqui, né? Site... Site... Ok. Tipo, nós vamos aqui para o Site Map, tá? Agora nós estamos aqui no Genealogia, ó. Nós estamos inspecionando, né? O Site Genealogia, né? Aqui eu tenho vários sites aqui, tá? Mas no nosso caso aqui, a gente está trabalhando com esse aqui, né? Então, clico em Site Maps. E aqui eu vou inserir o nome desse arquivo aqui, tá? Mas então agora a gente vai ter que pegar aqui, ó. Vamos copiar novamente. E vamos lá para o nosso... Aquele sitezinho, né? Que gera o arquivo XML, né? Ó. Vamos dar um Ctrl V aqui, né? Que cola aqui e... Go to creation, né? Ir para a criação, tá? Cliquei aqui. Aqui tem um... Captcha, né? Vamos mostrar aqui. A gente não é robô. Vamos lá e vamos começar, tá? Generate Free Sitemap Online, tá? Agora vamos aguardar... A criação desse arquivo. Para poder baixar, ó. Vai ser um pouquinho demorado. Isso aí vai demorar uns... Uns 10 a 15 minutos, no mínimo, né? E vai varrer todas as páginas do site aqui, do Genealogia. Aqui eu vou até... Aqui, ó. Aqui nós temos... Está aparecendo aqui um robô, né? Vou autenticar esse site aqui. Vamos ver o que aparece aqui. Esse robô aqui do Free XML Site. Está acessando aqui o nosso... O nosso Genealogia, né? Na pasta D3 Downloads. Vamos ver aqui. Calendário. Está na pasta Calendário de Eventos. Vamos ver aqui que isso aqui tem uma... Uma defasagem, tá? Ele não pega instantâneo. Vamos ver se a gente... Se aparece esse robô aqui, ó. O único robô que nós tínhamos ali era um calendário, tá? Olha aí. Não está aparecendo nenhum robô aqui, tá? Mas... Vamos fazer o seguinte, tá, pessoal? Vamos... Está varrendo aqui, tá? Vai demorar um pouquinho aí, eu vou... Vou dar um stop aqui no nossa gravação. E quando a gente tiver então com o nosso... Arquivo aqui disponível para baixar, eu retorno, tá? Bom, a gente está então aqui agora com o... Com a busca, né? Nosso site aqui mapeado. Nosso site aqui, Genealogia, né? O Meet.org aqui já está... Já foi mapeado aqui no nosso... No site, aquele que eu mostrei para vocês, né? Que é o... www.misitemapgeneration.com, né? Misitemapgeneration.com, né? Misitemapgeneration.com, né? Misitemapgeneration.com, né? Misitemapgeneration.com, né? Está aqui o nome certinho, tá? Então a gente já está com esse arquivo aqui, ó. Diz aqui o go to download page. Vamos lá então. Agora aparece aqui, ó. Fill, download, file download, né? Para baixar o arquivo, né? Está aqui. Vamos baixar de 72kb. Ali. Salvar. Baixou ali, né? A gente vai lá no nosso explorador de arquivos, tá? Vamos clicar aqui. Está aqui o arquivo, tá? As 20h18, 20h18 agora, tá? Então é esse arquivo mesmo, tá? Vamos aqui no nosso... Raiz de arquivos aqui, né? Do nosso site. Genealogia.mit.org.html, tá? Vamos navegar lá na nossa... Na nossa pastinha download aqui. Vamos pegar esse arquivo e vamos... Vamos salvar aqui na nossa raiz, tá? Aqui já está aparecendo aqui, ó. Tá? Vou copiar o nome dele. Vou voltar para a minha raiz de arquivos. Vou voltar para a minha raiz de arquivos. Vou no Google Search Console, né? E aqui eu vou colocar o nome do arquivo, tá? Tá? Copio, colo, né? Genealogia.mit.org e o nome do arquivo, né? Tá aqui, ó. Esse arquivo aqui, tá? E agora eu vou para enviar, tá? O Google processará periodicamente o sitemap e procurará alterações. Você receberá uma notificação se ocorrer algum problema com ele no futuro, tá? Então tá aqui o mapa, aqui ó. Status processando, tá? O sitemap foi processado. E assim o nosso site está com todas as páginas, né? Todas essas páginas aqui que tem aqui, né? Fórum, calendário de eventos, links, notícias, né? Todas essas páginas aí estão mapeadas, tá? E vão aparecer na busca aí do Google, tá? Quando alguém fizer uma busca, né? Fica garantido, então, que se essa busca se referir a um dos itens aí que contém as nossas páginas aí no nosso site Genealogia.mit.org, né? Vou entrar nas buscas, né? O que acontece? Isso aí aumenta a... Aumenta a... O número de acessos ao site, né? Sites, né? Esse número de acesso aqui, ó. Hoje, 3.257 acessos, né? Média, né? Claro, aqui já deve estar computado essa... Esse acesso desses... Desse robô aí, né? Que mapeou as páginas, tá? Então, o número de acessos aí fica mais... Fica... Aumenta, tá? Colocando esse sitemap aí, eu recomendo no Google Search Console, tá? Também é possível na... No Google, na... Eu vou mostrar mais adiante Como fazer assim mesmo o tipo de autenticação pro... Nos sites aí da... No... Aqui no Big, tá? Webmaster Tools, tá? Num outro tutorial, tá? E em relação ao... Google... Google Notícias, né? É... Colocando esse sitemaps aí, esse... Esse mapa das páginas, né? É... Não garante que vai aparecer lá no Google Notícias, tá? É... Tem um procedimento específico aí pro Google Notícias aí... Pra cadastrar... A publicação, tá? No Google Notícias aí que eu vou... Mostrar aí num outro... Num outro tutorial, tá? Nesse tutorial foi basicamente o seguinte, tá? Foi... Mostrar, né? Como a gente autentica o site no Google Search Console... Console... É... Como a gente cadastra o site no Google Search Console... Como autentica ele... E como envia um sitemap, tá? Pro Google Notícias e pro... Cadastrar lá no Big Webmaster Tools... Eu vou fazer outros tutoriais aí, tá? É... Se vocês... Tiverem alguma dúvida, tá? Eu peço que façam seus comentários, tá? Compartilhem as dúvidas aí que... Quem estiver acessando aí... Esse tutorial aí pode nos auxiliar aí, tá? E compartilhar dúvidas e... E sucessos aí, tá? Um abraço a todos e até o próximo tutorial! Tchau!